Se na luta contra o crime ele já é uma comédia... Esse homem que é um grandissíssimo filho da pátria. Imagina na Copa. É isso aí, pessoal. Prepara que vai começar a final da Copa. A paródia mais hilária do cinema brasileiro. Se eu fosse você! Prepara que agora é a hora do show das poderosas. Capitão! Pois não. Diga onde você vai? Acabei de dizer que eu vou salvar o Papa, tá surdo? Que eu vou barrendo. Copa de Elite, 17 de abril nos cinemas. Copa de Elite.